Não tem mais solução Te falei e não quis me ouvir Agora quer perdão Depois de tudo que me fez Tremenda traição Chega de ilusão Meu coração não quer mais sofrer Chega de ilusão Pra que que eu vou querer você? Pra que que eu vou querer, querer pra quê? Se você só me faz chorar Se você só me faz sofrer Pra que que eu vou querer Querer essa paixão Por um alguém que só feriu E machucou meu coração Pra que que eu vou querer, querer pra quê? Se você só me faz chorar Se você só me faz sofrer Pra que que eu vou querer Querer essa paixão por um alguém que sofreu e machucou meu coração Cansei de insistir nessa confusão Foi o que sobrou da nossa paixão Não tem mais solução Te falei e não quis me ouvir Agora quer perdão Depois de tudo que me fez Tremenda traição Chega de ilusão Meu coração não quer mais sofrer Chega de ilusão Pra que que eu vou querer você? Pra que que eu vou querer? Querer pra quê? Se você só me faz chorar Se você só me faz sofrer Pra que que eu vou querer? Querer essa paixão por um alguém que sofreu e machucou meu coração Pra que que eu vou querer? Querer pra quê? Se você só me faz chorar Se você só me faz sofrer Pra que que eu vou querer? Querer essa paixão por um alguém que sofreu e machucou meu coração 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 Coração